Oi, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative os sininhos. Eu sou o menor colecionador do Rio de Janeiro, talvez o mais original. Porque toda a obra que está aqui foi feita para mim. O bar representa a obra da minha vida, porque que eu fiz isso, para fazer o bar do Mineiro. Surgiu porque o irmão morava aqui comigo, aí ele perdeu o emprego. Quando ele perdeu o emprego, eu falei assim, vou botar alguma coisa para você, porque o que você quer, você tem um açougue, eu falei, caramba, caramba, ninguém merece. Ou então, que eu acho que seria a primeira opção dele, ou então um bar. Eu falei assim, aí tá, ele começou a falar. Porque em vez de eu ter uma galeria de arte, que eu nunca teria, que eu nunca teria sucesso, porque o que eu gosto eu não ia vender nunca, eu só quero vender o que eu não quero. Então eu fazia um bar. Eu, desde criança, durante o tempo de criança, eu só usava roupa vintage. Eu era a primeira pessoa a usar vintage no mundo. E o irmão da minha mãe era chofer do general Raul Lim, acho que é isso, que era presidente da Siderúrgica. Então duas vezes por ano, ele mandava um caixote com todas as roupas que usava assim naquela temporada. Então você já começa a ver a diferença de uma coisa para a outra, entende? A minha infância foi assim, eu falei assim, eu tenho que no fim da minha vida ser o cara mais direito para justificar o sofrimento da minha infância. Eu nem sabia que era arte, como ele tinha contato. Mudou uma família para a Carangola, que tinha um Portinari, uma família do Pará, que era muito generosa. Inclusive, eu sentia melhor na casa dele do que na minha casa. Meu pai era um cabo de polícia, minha mãe doméstica, e éramos oito irmãos. Vim de lenha na rua. Vim de lenha na rua, trabalhei numa oficina mecânica, depois trabalhei numa tipografia e trabalhei numa fábrica de tecido. Do meu trabalho do Banco do Brasil, eu comecei a comprar quadro, porque eu ganhava uma parte inteira e comprava um trabalho melhor. Qual era a sua função do Banco do Brasil? Minha função era de escriturário. Eu nunca quis fazer carreira, porque como era ligado à arte, eu trabalhava meio expediente, não tinha comissão, mas trabalhava como marchã. Um dia eu li no jornal que o Volpe vinha ao Rio. Não, ele já estava comendo na ponta da língua, já tinha feito todas... Já estava assim, apaixonado pelo trabalho dele, já conhecia, só não o conhecia. Ele me deu o endereço dele de São Paulo, eu passei a frequentar a casa dele em São Paulo. Eu passei quatro anos frequentando a casa dele sem ter coragem de perguntar o preço. Só de ir lá e vir trabalhar e conversar, eu já estava satisfeito. Mas claro que eu queria, mas não tinha nem o que pensar, não perguntava nem o preço. Um dia eu cheguei, já estava lá um antigo frequentador, ele falou assim, De ordens, quantos quadros você tem? Eu? Não tenho nenhum. Ele falou assim, olha, eu vou saber que nesse minuto, se você sozinho com ele, você vai encomendar pelo menos um quadro. Achei que um era pouco, eu encomendei dois. E ele fez os dois. Aí não parei mais, aí sempre ligava, encomendava, e cada vez que eu ia... As pessoas faziam, como é que se diz agora, o... Faziam bullying do Volpi. Você está com o Volpi ainda, cara? Mas ele caiu de preço. Ainda está fazendo aquelas bandeirinhas. Hoje em dia, hoje em dia as pessoas, cara, como é que você teve olho? Todo colecionador é um negociante. Com o pouco dinheiro que eu tinha e que eu tenho, então transformei na coisa que eu gosto e que realmente foi o... Daí veio o sucesso do bairro e as coisas vão somando. Eu estou trabalhando porque se tiver outra vida, eu quero entrar em outra vida com crédito. Não quero entrar pobre como entrei nessa, não. Quero ter um crédito. E aí E aí E aí Então gostou? Deixe o seu like. E aí